Fala, galerinha do sétimo ano. Bom, na aula de hoje a gente inicia o capítulo 5 do segundo bimestre, né? Página 98 e a gente vai conhecer o conteúdo da reforma e a contra-reforma religiosa, tá? Bom, galera, eu fiz dessa forma de slide, pois eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês estudarem, tá? Se houver necessidade, vocês dão pausa no vídeo, façam cópia dos tópicos que eu estou passando e também, inclusive, acho muito interessante no final do vídeo, quando vocês finalizarem, né? Voltar e fazer cópia no caderno para ter esses tópicos que eu coloquei, que eu pontuei no slide no caderno, que é uma boa ferramenta para vocês estarem estudando, tá? Como se fossem nossos textinhos em tópicos de resumo. Bom, vamos lá. Antes de ocorrer a chamada reforma protestante, vocês precisam entender o que estava acontecendo, principalmente ali na área da Europa, né? O que estava acontecendo para iniciar essa reforma protestante? Por quê? Por que ocorreu? O que estava acontecendo? Bom, a gente já sabe, a gente tem visto que a igreja católica se tornou uma instituição muito poderosa, forte, rica, né? Cheia de propriedades de terra e, nisso, ela acaba tomando algumas atitudes que gerou algumas discussões, geraram críticas por alguns grupos, né? Que chegou a acusar a igreja católica de corrupção e assassinato de inocentes. Bom, galera, sempre quando eu entro nesse contexto, nesse capítulo, é sempre importante a gente saber que, apesar, né, da gente estar falando sobre todos esses problemas da igreja católica, a gente não pode julgar a igreja católica pelos erros do passado, tá? Vamos tentar não se prender muito a isso, foi uma coisa que aconteceu há muito tempo e hoje a igreja católica está renovada, é um outro ponto. Eu gosto de bater nessa tecla porque a gente vive num mundo de muitos preconceitos religiosos, né? E eu não gostaria de estar aumentando mais ainda isso por conta de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Bom, e um desses problemas que a igreja católica cometia foi a questão da venda de indulgências. O que seria isso? O perdão por pecados em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. As pessoas, naquela época, elas faziam, cometiam alguma coisa que elas acreditavam que era pecado e elas ficavam desesperadas de não poder ir para o céu. Ia para a igreja, ia para o líder religioso daquela determinada igreja, poderia ser padres, e comprava um pedacinho do céu. Olha, eu pequei, estou com medo de não ir para o céu. E aí? Aí o padre falava assim, ó, deixa tanto de dinheiro aqui que eu vou separar um pedacinho do céu para você. Isso, a gente ouvindo agora, é uma coisa absurda. É uma coisa que não dá para pensar, não dá para acreditar, mas era algo muito comum que acontecia assim, tá? Um outro ponto que estava acontecendo é que muitos padres não sabiam nem fazer uma missa, não sabiam rezar uma missa. Como? Como é que pode? Simplesmente pelo fato de que muitos homens estavam se tornando padres não por amor, mas sim pela ganância, pela visão de poder enriquecer, se tornando padre, né? Enriquecer ainda mais, porque a maioria das pessoas que se tornavam padres já tinham uma condição financeira muito boa, né? Eram pessoas que poderiam passar por esse processo para se tornar padre e eles não estavam indo pelo amor, estavam indo mesmo para poder enriquecer visto que a igreja católica era muito poderosa. Bom, todas essas atitudes negativas acabou trazendo uma oposição muito grande na igreja católica contra a igreja católica e vieram líderes, alguns pensadores que são considerados os precursores da reforma protestante. Lá na página 104, a gente vai ver os movimentos políticos religiosos. Desses embates religiosos decorreu uma ruptura de dentro da igreja católica que foi a reforma protestante e aí assumiu três divisões. Primeiro foi o luteranismo, com isso veio o calvinismo e em terceiro anglicanismo. Tá na página 104, caso eu pergunte numa avaliação quais foram as três divisões graças aos embates religiosos. Luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Bom, o primeiro que a gente vai conhecer, né, que é o pioneiro, Martinho Lutero, com o luteranismo, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo 95 teses que criticavam certas práticas da igreja católica, ou seja, 95 ideias que criticavam as práticas da igreja católica que ele não concordava. E aí eu peguei aí uma imagem do Google que é muito famosa, que representa bem esse dia em que Martinho Lutero fez essa atitude. Bom, ainda na reforma protestante, tá lá na página 99, se iniciou com a luta de Martinho Lutero para reformar a igreja católica. Ele criticava diversos dogmas da religião e com isso ele trouxe fundamentos teológicos reformadores que ficou conhecido como cinco solas, traduzindo cinco somente. O primeiro é somente a fé, no caso que só a fé salva e não as grandes obras. Não adiantava você fazer uma construção enorme para a igreja se você não tinha atitudes boas. Então só a sua fé salva. Apenas a Bíblia era considerada documento oficial da doutrina cristã. Somente Cristo pode salvar e não a venda de indulgências, por exemplo. O pecador só é salvo pela graça divina, né, e não pela, de novo, a venda de indulgência, ou a compra, no caso, né. E somente Deus era digno de glória e não os santos, o Papa e as autoridades. Está lá na página 99, vocês devem grifar esses tópicos da página 99. Grifa só a parte que está em negrito para a gente não perder tempo, vocês já vão saber que é importante. Outras classes e suas insatisfações. Eu pulei lá para a página 107 e 108 para vocês entenderem que não era só Martinho Lutero ou só alguns grupos próximos a Martinho Lutero que estavam insatisfeitos com algumas atitudes da Igreja Católica. Por exemplo, a burguesia estava insatisfeita, a nobreza, os camponeses, todos eles com argumentos específicos, mas de uma forma geral todo mundo insatisfeito com a Igreja. Bom, os burgueses, eles não aceitavam mais pagar impostos à Igreja Católica, lembrando que a burguesia foi uma classe que cresceu financeiramente graças ao seu trabalho, né, graças à questão do comércio. E eles, por terem uma condição financeira melhor, eles acabavam tendo que pagar muitos impostos para a Igreja Católica. Eles também acabavam exigindo a liberdade da prática de usura, que seria o quê? A cobrança alta de juros por empréstimo, prática condenada pela Igreja Católica. Bom, a burguesia, ela acabava também enriquecendo, ganhando dinheiro, graças a essa prática que eles emprestavam dinheiro e recebiam de volta com juros. Só que isso era algo muito condenado pela Igreja Católica, né? Aí você vai perguntar, nossa, mas logo a Igreja Católica, que gostava de cobrar indulgências, cobrar altos impostos, sim, há uma incoerência muito grande, porém a Igreja Católica fazia isso, não sou eu que estou praticando, então eu vou condenar. Tinha basicamente esse pensamento. Então, os burgueses eram muito condenados pela Igreja Católica, muito julgados, criticados, graças a esse tipo de trabalho que a burguesia cometia, tá? Fazia, no caso. Bom, a nobreza já era um grupo que tinha bastante dinheiro, bastante poder, e eles queriam mais, estava de olho gordo nas terras da Igreja Católica, queria para eles. Então, isso era uma insatisfação de todo esse poder da Igreja Católica, porque eles não conseguiam pegar as terras deles. E, por fim, camponeses, que era uma classe muito explorada pela nobreza e pela Igreja. Bom, os camponeses, por serem bem pobres, eles deveriam ser a primeira classe que deveria receber auxílio e total ajuda da Igreja, porém, não era assim. Na verdade, a Igreja explorava eles. Os camponeses queriam o quê? Eles queriam as terras em posse dos nobres e do clero, que essas terras fossem destinadas para eles. Poxa, o clero tem tanta terra, os nobres são tão ricos, tem tanta terra e a gente não tem nada, porque não há uma divisão desse bando de território. Então, era isso que os camponeses queriam e estavam demonstrando sua insatisfação. E aí, a gente volta para o calvinismo, né? A gente já falou sobre Martinho Lutero, acabou falando também um pouco sobre cada classe que estava insatisfeita com a Igreja, para ver que não eram só esses grupos religiosos. E aí, a gente vai entender um pouquinho sobre o calvinismo. Bom, o calvinismo foi um movimento também protestante, conduzido no século XVI pelo João Calvino, como ele é o fundador, recebe o nome dele, né? O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais mesmo do que o luteranismo. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas. Doutrina da predestinação. Esse terceiro parágrafo, esse terceiro tópico, ele fala sobre a principal característica do João Calvino, e no caso que ele acaba levando para o calvinismo, que é a característica da predestinação. Eles acreditavam muito nisso, que se a pessoa estava bem-sucedida, se ela enriqueceu, se ela era rica, é porque ela estava predestinada a esse tipo de vida. No caso, se a pessoa fosse pobre, fosse um camponês, é porque Deus quis dessa forma. Foi predestinado a ele ser um camponês. Então, eles acreditavam muito nessa teoria, tá? E aí, isso do calvinismo está lá na página 113. Anglicanismo. O anglicanismo foi o terceiro, a terceira divisão religiosa que a gente viu, né? E a última também, no caso. E o anglicanismo, ele surge na Inglaterra, graças ao rei Henrique VIII, e por que surgiu? Como surgiu? Ele era casado, o rei, com a Catarina, a rainha, né? Mas a Catarina deu uma filha para ele, mulher, porque os outros acabaram morrendo, e pelo fato de só restar uma filha, uma menina, ele não ia ter um descendente que assumisse o trono no seu lugar. E aí, ele acaba criando o divórcio com a Catarina, para poder se casar novamente com outra mulher, porque ele acreditava que o problema de não ter filhos homens era da Catarina. Mas, enfim, né? As coisas de doido. E aí, ele quer se divorciar dela, para casar com outra mulher, e poder ter outros filhos, homens, de preferência. E a Igreja Católica não vai conceder a anulação do casamento. A Igreja Católica, ela não fazia esse tipo de coisa. E aí, vai começar um embate entre Henrique e a Igreja Católica. Ele vai dizer, pô, eu sou o rei, eu quero me separar, quem manda sou eu, e pronto, acabou. E a Igreja vai falar, não, não é bem assim, a gente não vai atender esse pedido de anulação. E vai começar a crise entre o rei da Inglaterra e a Igreja Católica. Nesse momento, o rei da Inglaterra, o Henrique, ele vai romper relações com a Igreja Católica e vai criar a sua própria religião, que é o Anglicanismo. Criando a sua própria religião, agora ele vai poder se separar livremente, porque nessa nova religião dele, ele vai permitir a separação, o anulamento do casamento. E aí, no caso, quando ele cria o Anglicanismo, surge então o que a gente vai chamar de ato de supremacia, que vai estabelecer que Henrique VIII, também, além de ser o chefe político da Inglaterra, ele vai se tornar também o chefe da Igreja Anglicana. Então, se numa avaliação eu pergunto, o que foi o ato de supremacia? Foi o ato que estabeleceu que Henrique VIII fosse chefe da Igreja Anglicana. Gente, pode parecer pouca coisa, mas naquele momento, ele toma o poder, o ato de supremacia traz muito poder para um rei na Europa, porque ele agora não vai ser mais só o chefe político, ele vai ser o chefe religioso, de uma certa forma, ele começa a introduzir o absolutismo, que é o poder todo nas mãos do rei. O cara vai ser chefe político, social e agora também religioso. Ele vai se tornar alguém muito poderoso, um rei muito poderoso. Está lá na página 114 e 115. Bom, e aí surge a pergunta. Professora, a gente viu aí que chegou o luteranismo, calvinismo, anglicanismo, como isso a Igreja Católica está perdendo diversos fiéis, e a pergunta fica, a Igreja não fez nada? Mas é claro que a Igreja vai fazer alguma coisa. E aí ela vai vir com um movimento chamado Contra Reforma. O nome já diz tudo. E esse movimento vai acontecer em 1545 com o Conselho de Trento. Nesse Conselho de Trento vai haver a reativação da Inquisição, o fortalecimento da Companhia de Jesus, que caracteriza esse acontecimento histórico do Conselho de Trento. Aí você se pergunta, beleza, mas o que é o Conselho de Trento? O que é a Inquisição? E o que é a Companhia de Jesus? Está aí nesse novo slide, três perguntinhas super importantes para a gente, colocando no caderno e prestando atenção que vai ser respondido. Bom, primeiro, Conselho de Trento. Entre 1545 e 1563, o Conselho se reuniu na cidade de Trento, na Itália. Antes de mais nada, o que é um concílio? É uma reunião dos bispos da Igreja Católica convocada pelo Papa quando surge uma questão grave sobre a fé. E aqui a gente estava vivendo uma questão muito grave, né? A Igreja Católica estava recebendo muitas críticas, surgiram novos dogmas religiosos, novos grupos, né? Então, houve a necessidade de um concílio. E o fato de ter sido na cidade de Trento, na Itália, esse concílio que foi super importante para a história da contrarreforma, acaba recebendo o nome de Conselho de Trento. E aí, nessa reunião, nesse concílio, eles acabaram tomando medidas para acabar com a expansão, com o crescimento do protestantismo. Vamos lá ver quais foram essas medidas. Ações da Igreja Católica. A Igreja Católica assumiu algumas medidas para combater o expansionismo protestante. O primeiro foi o quê? A reorganização, porque já existia, então eles vão reorganizar o que a gente conhece como Tribunal do Santo Ofício. Ou Inquisição. Vocês devem conhecer mais o nome Inquisição, tá? Mas é a mesma coisa. Para que servia a Inquisição? Ela tinha a função de julgar, punir, perseguir todas as pessoas que discordassem da Igreja Católica, fosse da oposição da Igreja Católica, né? Ou que mesmo praticassem outra religião, tá? E aí, eles perseguiam essas pessoas e puniam essas pessoas com práticas de tortura. E aí, tem aqui essa imagem, que era uma prática muito conhecida de tortura, feita pela Inquisição da Igreja Católica, tá? Era assim que acontecia. Inclusive, essa imagem está no livro de vocês. E aí, isso aqui, era como as pessoas que cediam, como eram chamadas pessoas que decidiam não seguir os preceitos da Igreja Católica. Então, essas pessoas eram perseguidas por isso aqui, a Inquisição. E muitos passavam por esse processo de tortura. Outras ações também, foi a organização, né? De dogmas religiosos. Eles reafirmaram nessa reunião muitas coisas da Igreja Católica, muitas leis. Porém, no segundo, aí, eles vão acabar com a venda de indulgências, né? Para tentar aliviar a imagem da Igreja Católica. Porém, terceiro, cria o Index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Livros que falavam sobre questões científicas, livros que faziam oposição à Igreja Católica, ou mesmo que tivessem ideias que a Igreja Católica não gostasse, entrava para a lista do Index, a lista de livros proibidos. Por último, permitiu o surgimento de ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, que tinha como objetivo divulgar, propagar pelo mundo a fé católica cristã. Seus seguidores ficaram conhecidos como jesuítas. Eu coloquei aí uma imagem para vocês, de indígenas, junto com os jesuítas, que são esses homens de preto, tá? Para a gente ter uma ideia de como a Companhia de Jesus, mesmo com esse processo todo da contrarreforma, né? Que ela vem se fortalecendo nesse período, ela também vai ter uma ligação muito forte para a história do nosso continente, da América, e inclusive do nosso país, né? Do Brasil. Porque muitos desses jesuítas vão vir para o Brasil, né? Onde não era o Brasil na época, para levar a fé cristã católica para os nativos, para os indígenas. Na imagem mostra algo muito pacífico, mas a gente sabe que muitas vezes não era essa forma tão pacífica, tão boazinha que eles levavam a fé católica para os nativos. Bom, e aí na página 109 e 110, a gente vai conhecer uma revolta, que é a Revolta Anabatista. Vai ser uma revolta feita pelos camponeses, tá? Que vão ser inspirados por Lutero para bater de frente com a Igreja Católica e em contrapartida também com a nobreza. Lembra quando eu falei da questão das insatisfações, que eu falei que os camponeses queriam ser proprietários de terra, terras que eram do clero, que era do clero e da nobreza? Então, quando Martinho Lutero, ele vier com aquelas ideias dele de oposição e se fortalecer, vai ser o momento que os camponeses vão falar, opa, agora é o momento da gente fazer nossa revolta e tentar conseguir alguns direitos. E com isso surge a Revolta Anabatista. O problema é que vai ser uma revolta, né? Vamos já diz tudo, e vai ser algo muito radical, tá? Que vai ser tão radical que o próprio Martinho Lutero, ele vai se manifestar totalmente contra esses revoltosos, que no caso vai acabar perdendo todo o apoio e vão acabar sendo condenados, tá? Pela alta nobreza alemã e a Revolta Anabatista acaba sendo abafada e os camponeses não conseguem ter os seus direitos, né? Terras, vamos dizer assim, que era o que eles queriam. Tem teorias que falam, olha, vocês estão vendo, o Martinho Lutero foi contra os pobres e a favor dos ricos, né? Tem muito dessa teoria, que faz uma crítica ao Martinho Lutero. Já tem outra que diz assim, ah, mas é porque os revoltosos anabatistas estavam sendo muito radicais e não tava sendo legal. Então tem essas teorias aí referente à atitude do Martinho Lutero de se manifestar contra os anabatistas. Como que ficou, como que rompeu, né? O movimento anabatista acabou por ser duramente perseguido pela nobreza alemã nos anos seguintes, resultando na morte de milhares de adeptos, incluindo o Mützer, que foi o líder da revolta anabatista, que foi decapitado. Essa prática de morte era muito comum também naquela época. Bom, e aí, após essa revolta dos anabatistas, inicia um processo de paz de Augsburgo. Após a revolta dos anabatistas, houve um período de quase dez anos que os ânimos ficaram calmos, né? Depois daquele processo de reforma protestante, de inquisição, depois de dez anos de tudo isso, inicia então um período mais calmo. E vai ser nesse período que o Martinho Lutero vai apresentar à Europa um documento que reformava ideias do cristianismo, que tá lá na página 110, 111, eu não coloquei aqui, mas tá lá em tópicos. Algumas dessas ideias, por exemplo, é a salvação que se dava a partir da fé, né? E a partir de uma ética cristã. Tem o segundo tópico que vai falar que defendia a interpretação da Bíblia, desvinculando dogmas católicos, ou seja, isso deveria ser algo entre o fiel e Deus, e que ela pudesse ser traduzida em outras línguas. O Martinho Lutero não vai querer mais que as Bíblias ficassem só em latim. Ele vai querer que a Bíblia seja traduzida em outras línguas para a pessoa ler e poder tomar sua própria interpretação, e não a interpretação de outros que está lendo para eles, né? É uma boa ideia. Bom, terceiro tópico, fim da hierarquização religiosa. Em outras palavras, todos eram iguais esperante a Deus. E, por último, ele defendia que apenas dois sacramentos, tá? A eucaristia e o batismo. Então, essas são algumas ideias do Martinho Lutero, né? Que reforma o cristianismo. E aí a gente acaba o conteúdo aqui do capítulo 5, né? Nós vimos, então, quais foram os motivos que levaram à reforma protestante, quais foram as atitudes do Martinho Lutero, quais foram as outras divisões que surgiram além do luteranismo, por que as outras classes como burguesa, nobreza e camponês estavam insatisfeitas também com a Igreja Católica, o que a Igreja Católica estava fazendo, a gente viu o que era o calvinismo, o que foi o anglicanismo e qual foi a ação da Igreja Católica diante desse expansionismo do protestantismo, né? Que veio com o nome contra a reforma. A gente viu o que foi o concílio de Trento e quais medidas foram tomadas nessa reunião. Bom, galera, agora vocês vão fazer todas as atividades desse capítulo, que no próximo vídeo-aula a gente vai corrigir as atividades e, na correção, eu vou pontuando novamente as questões-chave que a gente precisa entender para uma próxima avaliação, tá? Beijo e até a próxima aula.